Música Eu não ia começar esse vlog agora, mas como vocês sempre pedem pra eu gravar receitinhas, o que eu como no almoço, na janta, enfim Eu decidi gravar pra vocês porque agora eu vou fazer meu almoço Vai ser super simples também porque eu não quero fazer muita coisa E vai ser uma mistura que eu fiz hoje da manhã no café da manhã pro João Fiquei curiosa porque eu não experimentei e vou fazer pra mim agora Música 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 E fica desse jeito e como não tem nenhum tipo de acompanhamento Arroz, massa, sei lá Eu coloco o pão pra ter um carboidrato que dá mais energia E vamos ver se é bom, eu acho que vai ficar uma delícia porque só tem coisa gostosa E agora é a hora da verdade Música Fica muito bom Nossa, fica uma delícia Vale a pena fazer em casa, é super fácil Música 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 E não tem mais mala, tá vazio Olha isso Da outra vez que eu vim aqui tava lotado de mala E hoje eu só precisava de uma mala de mão E a única que tem é essa daqui de oncinha que o João não vai querer, né Sério, não acredito, vou ter que procurar em outro lugar agora Fui na Primark pra comprar uma mala pro João Vocês viram, não tinha nenhuma Mas é óbvio que eu não saí de lá de mãos vazias Porque é impossível eu tô indo naquela loja e não comprar nada É impossível Comprei este rolo imenso de papel de presente de coração Porque é semana aniversário da Joyce E aí eu quero embrulhar o presente dela de uma forma bem linda Comprei esse cachecol aqui Que na realidade não é um cachecol, é uma manta, um cobertor Como vocês queiram dizer Porque ele é muito grande Mas, cara, é grande mesmo É que aqui na Holanda as holandesas não costumam usar cachecol que nem a gente usa no Brasil Que na realidade eu já nem lembro mais como é Acho que é assim, né Elas não costumam usar muito assim Elas fazem uns nó Assim, umas coisas que fica Isso aqui fica muito grande nelas Fica muito bonito, assim Fica... Sabe? Elas usam realmente pra se esquentar Eu achei lindo E fiquei toda descabelada A cor é bonitinha É um rosa com cinza Então acho que não vai brigar com as outras roupas Nossa, fica realmente muito descabelada E ele foi 5 euros Comprei outra blusa de gola Eu tenho uma cinza dessa daqui Que eu já usei muito aqui no canal É uma basiquinha normal E tem essa golinha alta E foi 5 euros também Na semana que vem a gente vai viajar pra Suíça Então eu comprei esse kitzinho aqui Que é de embalagenzinhas plásticas Pra colocar shampoo, condicionador e etc Pra não precisar levar muita coisa na mala Já que a companhia aérea que a gente vai Só permite levar bagagem de mão Aí eu não quero ocupar espaço com produtos grandes Esse kitzinho foi 1,50 E por fim eu comprei o esmalte da linha da Primark Na realidade não é um esmalte, né? É um produto pra deixar a unha mais forte Vou testar e conto pra vocês Ele foi 1,50 Agora o que eu vou mostrar pra vocês É uma coisa que eu tenho visto Que muitas me pedem nos comentários E vai ser super rápido Porque vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito organizada O que eu levo na minha bolsa, no meu dia a dia? Primeiro, eu tenho duas bolsas que eu uso no dia a dia Essa mochilinha e essa bolsa preta A mochilinha é pequena Mas ela é muito espaçosa Ela tem uns bolsos aqui dentro E eu gosto de usar ela quando eu vou passear com o João Que daí a gente tem que levar câmera E quando a gente vai pedalada Aí coloca água aqui dentro e tal O que eu uso mais é a bolsa A bolsa também é bem pequenininha Mas ela cabe muita coisa Cabe a minha câmera com o tripé A mochila e a bolsa são de uma loja da China Chamada Wholesale E eu vou deixar os links aqui embaixo Se vocês quiserem ver E vamos ver o que tem aqui dentro Luvas Porque eu nunca sei quando vai ficar insuportavelmente frio aqui E não dá pra andar de bicicleta sem luva Por isso tem que ter Chiclete E eu não sei porque que eu ainda como esse chiclete Já que eu quase morro toda vez Porque ele é muito forte Tipo ralos pretos, sabe? Eu tenho pânico de ralos pretos Mas enfim, tá aqui Minha chave de casa Que tem uma chave de bicicleta Nada mais justo, né? Já que eu moro na Holanda O meu passaporte Ele tá nessa capinha aqui que eu ganhei da Vult Há um tempão Eu ainda não tenho o meu cartão de residente da Holanda Que é tipo a identidade daqui Então eu tenho que estar sempre com o meu passaporte junto comigo Pra se alguém me parar na rua Ou no mercado Se eu for comprar vinho ou cerveja Eu tenho que mostrar meu passaporte Porque ninguém acredita que eu sou maior de idade Aí eles precisam conferir minha idade Tem esse estojinho Muito bonitinho Que é da Primark Super simples Eles vão onde eu guardo quatro coisas muito importantes Lip Balm Que é de coco Óbvio, né? Afinal de contas são as coisas de coco Uma lixa de unha Creme hidratante pras mãos Também de coco Porque é muito frio aqui E a minha mão fica muito ressecada E uma das coisas Se não a coisa mais importante Álcool gel Porque aqui a gente tá no trem Aí segura e tal E enfim Tá frio Tem gripe Então a gente nunca sabe Né? O que que tem no ambiente Por isso o álcool gel é muito importante Muito Sempre tá aqui comigo E pra terminar Mil cartões Hoje o João vai cozinhar Tá feita a introdução, amor Conta aí pro pessoal O que que vai sair De novo Porque eu chego em casa E ela me volta pra cozinhar Sim, porque o pessoal gostou de te ver cozinhando E tu tem boas dicas e receitas Não, então Eu sou um cozinheiro totalmente amador É provável que eu faça as piores combinações do mundo Mas eu gosto Eu também Hoje faremos um risoto de camarão A questão é que na última vez Eu olhei na internet uma receita E ficou muito boa E eu não anotei ela Eu não salvei o site E eu não tô a fim de procurar na internet de novo Então dessa vez vai ser um risoto à la João Eu vou testar as coisas Vamos fazer pra que funcione Primeira coisa O arroz Como um risoto de camarão Camarão não pode cozinhar muito Eu faço o arroz separado Depois eu junto o arroz com o molho E faço o risotinho Ó, o João vai cozinhar E é assim que fica a bancada dele Se ele tivesse no Master Chef Seria eliminado só pela bagunça Mentira Mentira Até agora ele cortou muita cebola e alho Para a minha alegria Porque eu amo cebola e alho Primeira coisa Aquece o alho Eu coloquei azeite de oliva E eu esqueci da manteiga Da manteiga também Cebola e alho Cebola e alho Esse é o segredo de qualquer receita Agora vai ser o melhor cheiro do mundo Tá lindo, tá pronto o prato Master Chef Como sempre, vocês já sabem Eu coloquei cebolinha Mas o João brigou comigo Porque não era pra colocar Por que que não é pra colocar cebolinha? Por que não? Prova antes Mas tudo fica bom com cebolinha Tá, vou comer Estou te esperando Senta aqui E tem episódio novo Então a gente vai assistir Blacklist A janta ficou muito boa Tu não disse pra eles Eles não querem o parecer do cozinheiro Eles querem o parecer da pessoa que comeu Que não cozinhou Gente, estava muito boa a janta E eu estou aqui quase dormindo Porque o João está tocando violão E é muito bom Porque o som é muito bonito Daí é muito fácil de cochilar É bom o teu presente? Eu estou muito feliz Muito satisfeito Muito satisfeito? Muito satisfeito Satisfação garantida então Obsolescência programada O que? Eles ganham a corrida Às vezes eu me pergunto Por que que eu casei com ele Porque do nada ele fala umas coisas assim Ele é bonitinho Por isso que eu gosto dele Canta pro pessoal aí amor Canta com ela assim ó Te encontrei toda remelente Estruchada no bar Entrega as bebidas Te cortei os cabelos E o vagazinho do pé Te chamei de querida Estou me mexendo O que que aconteceu Vanessinha? Estou me mexendo Fala pra elas Fala sem falar palavrão Fala direitinho Fala bonitinho Estou morrendo Das minhas escala 11 da noite Acabei de voltar de uma corrida E eu cheguei E a Vanessinha me trata muito bem Sério Eu cheguei Ela me deu maçã Ela fez um enroladinho E agora Ela tá cortando coisas Pro café da manhã da semana Ela é muito foda Muito fofa Muito querida Assim é mais prático Porque daí no café da manhã Não precisa perder tempo cortando Tá tudo pronto Aí é só fazer o que ele quer comer O que tu tá fazendo? Estou cortando frutas Pra tu poder comer com cereal E leite de manhã Ela é muito fofa Ela me trata muito bem Mas o que eu mereço É verdade Mentira, não é Ai, banana é meio lequenta Eu não sou muito fã de banana Só amassada com nescau Banana com nescau é muito bom E na vitamina Boa noite Boa noite Nos vemos amanhã Não, isso não é Boa noite Nos vemos amanhã Aqui nesse mesmo horário Aqui nesse mesmo canal Tá finalizando meu vídeo? Não Não é pra finalizar? Vou finalizar então E é isso Foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado E vocês já sabem, né? Se gostaram, curtam muito o vídeo Se inscrevam aqui no canal Me acompanhem nas redes sociais Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook Todas as coisas Estão tudo aqui embaixo No box de informações E era isso Um beijo enorme Amo muito, muito, muito vocês Até o próximo vídeo E tchau E eu com a faca na mão Eu preferio Nos vejam amanhã Aqui nesse mesmo vídeo Eu preferio Nos vejam amanhã Aqui nesse mesmo horário Aqui nesse mesmo canal Tchau Tchau